Trechos do livro de Neville Goddard Em todos os momentos de nossas vidas somos confrontados com a eterna escolha sobre o que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já é existente, mas para perceber isso nós temos que fazer o nosso discurso interno e as nossas ações corresponderem àquilo o que queremos. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19 Somente o que é feito agora é que conta. O momento presente não se dirige ao passado, ele se projeta ao futuro para nos questionar. Gastar ou investir? O pensamento é o tesouro do céu. A riqueza é o seu símbolo terreno. Cada momento deve ser investido e nossa conversa interna revela se estamos gastando ou investindo. Se interesse mais por aquilo que você está interiormente dizendo agora do que por aquilo que você estava dizendo antes. Escolha sabiamente o que você pensa e o que você sente agora. Toda vez que nos sentimos incompreendidos, desfavorecidos, negligenciados, incertos e amedrontados, estamos gastando os nossos pensamentos e perdendo o nosso tempo. Sempre que assumimos a sensação de ser o que queremos ser, estamos investindo. Não podemos abandonar o nosso momento atual em nossas conversas internas negativas e ainda esperar manter o controle de nossas vidas. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará vazia para mim, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, 11 As circunstâncias da vida são a palavra visível. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 18 Sejamos, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1 Usemos o nosso discurso interior com sabedoria para moldar o mundo externo em harmonia com o nosso ideal. O Senhor fala através de mim e a sua palavra está em minha língua. 2 Samuel 23, 2 Tudo aquilo que for de boa fama, pense nessas coisas, Filipenses 4, 8 O momento atual é sempre, precisamente, o momento mais oportuno para um investimento. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Eis que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, bênçãos e maldições. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 14, 15 e 19 Faça o seu discurso interior abençoar e dar bons frutos. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço vocês. Peço que deixem o like e compartilhem esse conteúdo com alguém. E aí Vamos lá.